O jazz é uma dança que mistura vários estilos com a técnica do balé clássico e da dança contemporânea. O jazz exige muita expressão facial, movimentos muito fortes e um pouco da sensualidade de cada pessoa. É uma dança muito instigante porque mexe com o ego de cada pessoa e, ao mesmo tempo, dá uma liberdade muito forte de você expressar o que você está sentindo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL